É hora de Estofaria Venturini e todo mundo nos pergunta toda semana Joyce, onde é que você está, Joyce? E a gente tem reprisado as nossas matérias, mas hoje a Joyce está aqui e o motivo da Joyce não vir, que é a Antonella, né, Joyce? Já está grande esse motivo, agora já passou. Agora já dá para trabalhar, né, Joyce? Já dá para trabalhar de novo. Mas ela é um doce, gente, estou apaixonada por essa criança. Apaixonada, ela é a coisa mais querida, né, Antonella? Já dá para trabalhar. Assim, ó, Estofaria Venturini, gente, como sempre, funcionando a todo vapor. E hoje a Joyce nos trouxe esses coros maravilhosos, não é, Joyce? Esses aqui são coros refinados, te falasse, não é? São todos parafinados, esses coros, né? Com o tempo eles vão dando o ar de mais velho ainda. E quanto mais arde usado, mais bonito fica, né, Joyce? Joyce me diz uma coisa Vocês têm trabalhado também muito com couro de vaca Bastante com pelego de couro Bastante Estofando bergeros, puffs Bastante Sob medida O próprio Chesterfield também a gente tem feito Ele com a estrutura Lisa de parafinada E os assentos com pelego de couro Ai que lindo Fica bem legal E Joyce e cabeceiras de cama Vamos falar tudo que a Estofaria Venturini faz Vamos voltar lá É o início, as cabeceiras de cama Sob medida, o sofá Sob medida, a berger Que é uma que a gente vende bastante As banquetas também Bastante banquetinha Que daí o pessoal senta na poltrona e bota Os pés da banqueta Fica bem confortável também Bastante essa área E vocês, a Estofaria Venturini A gente sempre fala que toda semana Que a grande especialidade deles É o Capitonê Vocês são a empresa mais procurada Pelos arquitetos, decoradores Os antiquários também Porque a Estofaria Venturini Faz um trabalho assim Perfeito, gente No Capitonê Que é o trabalho mais difícil Mais difícil Que vai entrar entre o Luiz 15 e o Luiz 16 Joyce, vocês trabalham também no restauro de móveis Também na parte da madeira de restauração Porque quando tu vai fazer aquela parte ali De tirar as molas A parte da buchada Das cadeiras antigas Das Luiz 15 Tu tem que fazer o que? Tu tem que tirar essa parte E trabalhar a madeira Claro E além disso A Estofaria Venturini Tem um antiquário Que funciona na loja Não é um antiquário grande Mas tem peças muito bacanas A Estofaria Venturini Fica na Miguel Tostes Entre a Vasco da Gama E a Casino de Abreu Do lado direito Lá a gente encontra a Joyce Antonella O Napoleão O Napoleão Antes era o Napoleão Que não nos deixava gravar Agora é Antonella É isso aí gente Mas a Estofaria Venturini Tem uma equipe super comprometida E muito capacitada Pra dar nova vida Aos seus estofados